Ai, que coisa, não quer gravar, foi, então, a prova seria assim, vocês estão fazendo esses exercícios, né, essas partes aí que vocês estão fazendo da, da, dos fóruns, né, o do Naruto não vale nota, mas, é, mas esses fóruns que vocês estão fazendo e, na verdade, são os exercícios, esses seriam aqueles exercícios de prática de texto, tá, porque lembra que eu falei no começo do semestre, que o curso é dividido assim, tem dois, duas partes teóricas, são duas aulas teóricas, quando vocês estiverem no presencial, vocês vão entender melhor, e uma parte que é prática, e a prática é prática de texto em IHF, cada, cada semestre é uma coisa, o semestre que vem, quando vocês forem fazer ética, antiga e lógica, é já projeto de aula, então, vocês vão fazer plano de aula, tal, e vai indo até chegar em estética, nas disciplinas do final do curso, que a gente já tá fazendo seminário, né, o João tá fazendo seminário, lá em estética, né, então, é assim, é um crescendo, vocês vão, assim, ah, primeiro é uma prática de texto, é interna a própria questão da filosofia, depois é uma prática de texto relacionada a um plano de aula, tem um miolo aí, que é epistemologia, essas disciplinas, tal, que vão trabalhar também em questões em torno da ideia de avaliação, então, trabalha com avaliação, a gente em epistemologia uma vez fez, porque tem tudo a ver com epistemologia também, né, é a avaliação da grade de cruzamento de habilidades e competências do PAS, por exemplo, né, que é, na verdade, quem faz aquilo é um filósofo, inclusive, ele é professor do departamento, né, então, tem tudo a ver com filosofia, inclusive, a terminologia é meio filosófica, e as pessoas, às vezes, não entendem, né, que é analisar, sintetizar, né, inferir, deduzir, então, o que que é uma inferência, o que que é uma dedução, então, e como que na grade, né, das questões do PAS, você cruza uma coisa com a outra, então, é uma inferência e uma habilidade tal, com uma competência tal, a gente fez esse exercício em epistemologia, tudo isso é a parte que a gente chama de práticas pedagógicas, são práticas de sala de aula, e não só, são práticas de trabalho na filosofia, né, porque vocês vão ou dar aula, ou escrever texto, é isso que o filósofo faz, né, dar aula, escreve texto, aquela pergunta que vocês vão sempre responder, você trabalha também ou você só dá aula, né, mas a gente só dá aula, tá, não, mas a gente escreve texto, a gente lê texto, então, tudo isso são as práticas da nossa profissão, que é o que a gente entende como a nossa profissão, então, essa parte são aqueles fóruns, né, que vocês estão fazendo agora, o de citação, eu fui olhar lá e tem uma resposta ainda, mas eu vou, pode esperar um pouquinho, porque eu vou, a semana que vem, ler agora aquele do Hegel, que eu acho que foi um pouco, assim, tenso, né, o do Hegel, né, e eu vi que o pessoal já colocou lá, aliás, queria fazer um reparo, tá, erramos, eu vou colocar lá depois no YouTube também, naquela parte que eu apresentei o texto do Hegel, falando um pouco da Revolução Francesa, eu errei o Carlos, tá, eu falei Carlos V, né, e era Carlos X, tá, porque é tudo igual esse rei, né, mas é Carlos X, tá, depois eu vou lá e coloco, porque se alguém ouvir, vai falar, essa mulher fica falando de história e não sabe nada de história, é, eu errei, na hora que eu falei, eu sou super ruim com essas coisas de rei e tal, mas eu coloco lá depois, mas isso aí também não interessa, eu não vou perguntar qual foi o Carlos que eu citei, né, mas eu vi que vocês tiveram uma certa dificuldade com esse texto do Hegel, né, e eu vi que caiu exatamente nessa questão da paráfrase, né, porque, na verdade, por que paráfrase? É uma parte que a gente vai ter que aprender a trabalhar, a gente vai ter que parafrasear um texto, inclusive para criticá-lo, porque quando você está apresentando esse texto dentro do seu texto, você vai ter que fazer com que o seu leitor entenda, mesmo que ele não tenha lido, enfim, não que os filósofos não façam isso, vocês leram Adorno e vocês viram como que é, o Adorno pressupõe que você sabe de tudo que ele está falando, que você lê o Hegel, o Kant, que você sabe tudo, que você sabe grego, japonês, sânscrito, então, tudo bem, tem alguns autores que trabalham assim, o Adorno é um deles, por exemplo, ele cita frases em gregos, aliás, o Heidegger também, né, e não traduz, né, se vira, todo mundo sabe grego, né, frases em latim e tal, mas assim, geralmente a gente não faz isso, tá, geralmente a gente leva em conta que tem um leitor, a não ser que você não queira levar em conta, né, que você tem um leitor, e esse leitor tem que estar dentro do seu texto, para estar dentro do seu texto, uma parte do nosso trabalho também é parafrasear aqueles autores que você está usando como suporte de argumentação, então, é um elemento muito importante, e é na paráfrase que se aloja o grande problema daquilo que chega perto do plágio, como eu falei para vocês, então, é uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, por isso que eu coloquei aquela parte que está ali em cima, tá, da gramática do Ruaz, o Ruaz é uma gramática mais nova, é aquela capa verde ali atrás, o Ruaz, essa gramática que trabalha também com questões mais contemporâneas do texto, e ele fala, então, dessa questão da, é uma intertextualidade, e você trazer a paráfrase, por exemplo, quando eu vou falar, cante no texto tal, disse tal coisa, então, eu vou parafrasear o argumento kantiano para fazer do argumento kantiano parte do meu, pressupondo que talvez o aluno, a pessoa que está lendo meu texto, que não precisa ser um aluno, pode ser um, eu estou escrevendo um livro, ela não tenha lido esse texto, eu não vou pressupor que todo mundo leu tudo para entrar no meu texto, principalmente quando a gente trabalha com autores que não são tão canônicos, por exemplo, pressupor que todo mundo leu o cante, daqui a pouco vocês vão pressupor, vocês vão descobrir que é a verdade, todo mundo leu o cante em algum limite, né, mas você quer falar, João? Eu queria, passou um pouco do assunto já, mas é questão das práticas pedagógicas, que muita gente teve dúvida ao longo do curso, principalmente em relação a, tipo assim, se um dia a gente voltar para as aulas presenciais, é que no nosso departamento, geralmente, não tem aula sexta-feira. No ensino remoto, às vezes tem aula um dia na semana, aula síncrona, né, às vezes não tem, é um período diferente, mas na aula presencial, qual é a tradição do departamento de filosofia? Não tem aula na sexta. Então, a sexta é reservada para a prática pedagógica, ou, sei lá, para reunião, colegiado, vôlei, futebol, extensão, grupo de estudo, o que der para fazer vai tudo para a sexta. FIBID, né? FIBID, FIBIC. FIBIC, tudo fica na sexta. E, assim, no caso das disciplinas de final de curso, tipo estética, filosofia da ciência, principalmente quando é o professor Aguinaldo, a gente reserva esses dias para os seminários de prática pedagógica. Então, é assim, vocês vão ter dois dias de aula teórica normal, no caso de IHF, se a gente estivesse no mundo normal, seria segunda e quarta, né? E, na sexta, vocês teriam esse tempo para fazer esses exercícios que a gente está fazendo no mundo. Geralmente, eles não mudam mesmo o que eu faço, né? Então, é isso um pouco. Aí, vocês vão fazer uma prática de plano de aula. Isso vai ficar como um horário de sexta, né? Claro, você não vai precisar ir lá fazer isso. A não ser que seja seminário, né? Quando é seminário, geralmente, eu uso a sexta, mas não todas, né? São algumas. Então, é um pouco como é montado o nosso currículo. Eu falei um pouquinho disso para vocês, né? Essas práticas pedagógicas, elas fazem parte da licenciatura, mas o bacharelado, ele é tão pequeno no nosso departamento, assim, não pequeno no sentido de valoração, mas são poucos alunos. Então, o bacharel acaba trabalhando junto com a gente, né? Então, a gente não separa. E o que é uma coisa bem interessante, porque aqui é a licenciatura que manda, não o bacharelado, né? A licenciatura pede que o bacharel também aprenda a fazer um texto, o que eu acho ótimo. Essa questão da paráfrase, então, que é aquilo de colocar página, livro, etc., isso aí, na verdade, a gente vai falar disso também, né? Colocar página, livro, que é uma questão da citação. Só que a citação, a gente está sempre muito preocupado com a norma da citação, que a gente chama de ABNT, né? A ABNT é a... O A, eu não sei o que é, tá? O A de Aleteia, né? É Associação Brasileira de Normas Técnicas, é isso. O A não é Aleteia. Isso serve para tudo. Inclusive, quando você for fazer uma construção, por exemplo, o pé direito de uma casa, é a ABNT. O espelho da escada, né? Do degrau da escada, é uma norma técnica. Então, são normas técnicas que mudam, tá? A ABNT muda. Então, isso é importante, claro, porque padroniza um texto, né? Então, eu acho horroroso pegar um texto que está todo despadronizado. Uma nota é de um jeito, outra nota é do outro. Isso atrapalha muito a leitura. Só que a questão... Mas isso é uma questão editorial. Acabei de ver lá o editor da Ática e da Citação Liberdade falando. Mas é uma questão editorial. Se vocês mandarem o texto para uma revista, ele tem que estar no padrão que essa revista adotou. Existem vários padrões. O padrão autor data, que eles chamam de padrão Chicago. O tipo de nota de rodapé que eles chamam de padrão francês. Existem vários padrões. E os padrões, eles são a editora, né? Você não pode nem mudar. Existem formas de citação que são de cada autor. Isso também vocês vão aprender. Por exemplo, o Kantiano costuma citar assim. K, R minúsculo... É K, R minúsculo... Acabei de esquecer. K, R minúsculo Z. Isso significa crítica da razão pura, né? Então, K, R minúsculo, um casinho. K, U, maiúsculo, que fica meio feio, exclusivo em português, é crítica do juízo, né? Assim, não é o que vocês estão pensando. É crítica do juízo. Eles citam assim, e citam o parágrafo, porque os livros, eles têm o parágrafo marcado. Então, aí, qualquer edição que você pegar, você encontra. Isso é o tipo de citação interno ao estudo kantiano. Existe o modo de citar, que é o modo de citar dos nittianos. Existem essas questões, que às vezes a editora não aceita. Mas essa questão não é tanto... Ela é importante. Não estou dizendo que ela não é importante. Mas a gente acaba se prendendo muito a uma questão que é técnica. E perde um pouco a dimensão de que isso também é parte da construção do texto. Não é só como fazer nota de rodapé. É o porquê citar um texto. Por que eu uso uma citação? Eu uso uma citação para enfeitar? Como é que eu trago uma citação para dentro do meu texto? Como é que eu... Por exemplo, aquele próximo exercício que vocês estão fazendo, que não é o da paráfrase, é o da citação. A paráfrase é uma coisa. A paráfrase é você usar as suas palavras para reproduzir o que o autor falou. E eu sacaneei, né? Porque na paráfrase justo eu coloco o texto do Hegel que ninguém sabe o que ele falou, né? Mas para fazer uma paráfrase, você vai tentar não falar que é para estricificar-se o ser que é o em si, que vira o para si, para ser o em si, para si. Então, você vai tentar explicar isso para as pessoas, né? Parafraseando. Inclusive a terminologia, às vezes, né? O trabalho com a terminologia. Agora, a citação é você escolher o trecho do texto para corroborar ou para criticar dentro do seu texto. É por isso que eu falei para vocês no próximo exercício que vocês vão fazer, que é para procurar citações. Então, procurar um trecho de três linhas, né? Que é aquela citação blocada no Nietzsche em que ele faz uma crítica à erudição, por exemplo. Isso é fácil, né? Mas ele faz essa crítica à erudição em mais de um lugar. Tem um lugar que ele fala que as pessoas andam com pedras no estômago. É uma crítica à erudição. Ele faz várias questões. Que o homem moderno é uma enciclopédia ambulante. Então, escolher no texto aquilo que vai corroborar o seu argumento. Por exemplo, se eu pedi isso para vocês, dissertem sobre a noção de erudição no final do século XIX. Aí, vocês procurariam essas citações no texto? O texto fala de muitas outras coisas também. Exatamente, vocês iam pinçar esse elemento no texto para comentar, corroborar, também para negar o que vocês podem colocar lá para mostrar que o autor está errado, não está correto. Então, esse é o exercício que eu estou propondo, que é uma das formas de escrita. Então, como é que a gente constrói um argumento filosófico? A gente não precisa ser original, inclusive, porque isso é um mito, né? É um mito romântico, né? A originalidade, que você tira alguma coisa do nada e tal, é um mito. Ninguém está meio preocupado, ninguém estava preocupado com isso antes do século XX, antes do século XIX, do século XX. Se você é ou não é o que criou a ideia. Então, como que a gente escreve um texto? Do nada, nada procede. Pois é. Como dizia o Descartes, né? Você não pode tirar a ideia de Deus de você mesmo porque você não tem a ideia de Deus em você, né? Porque do nada, nada vem. Mas, enfim, com essa questão, mas como é que você constrói um texto? Você constrói um texto. E é óbvio, depois vocês vão criar alguma coisa que é muito importante, muitos de vocês já têm, eu sei, que é o estilo. Eu acho o estilo fundamental e é uma das coisas que a gente está matando na academia, né? A gente está matando o estilo. Aqui vocês mesmos viram vários estilos. Você tem o modo de escrita kantiano, o modo de escrita do Hegel, o modo de escrita do Nietzsche, que é uma escrita toda retórica e irônica, que é muito diferente da escrita do Hegel, quer dizer, nem tanto, porque o Hegel também faz bastante ironia. Mas, por exemplo, um outro escritor que é extremamente irônico é o Marx. Ele é cheio de ironias, ele é cheio de jogos, de linguagem, inclusive de inverter e criar uma espécie de metáfora chula, que você fica meio desconcertado. Isso é um estilo e vocês vão criar o de vocês, né? Você quer ter um estilo mais formal, você quer ter um estilo mais ensaístico. Isso eu acho que a gente vai exercitando. Só que todo o texto é construído mais ou menos assim. Você tem partes que são paráfrases de outros textos, você tem partes que são citações de outros textos e aí tem que tomar cuidado, tem que estar entre aspas, e aí entra a norma da ABNT, entre aspas, com nota de rodapé, que é o que está lá naquele trecho que eu coloquei para vocês escaneados, muito mal, que nem o meu nariz, concordo, que é do Ruais, que é, na verdade, como você incorpora um outro texto no seu. Você está produzindo um terceiro texto, né? Porque é um que vira dois para ser o mesmo que é o terceiro, né? Então, é uma dialética do texto, já que a gente está falando como Hegel. Mas é exatamente você está saindo de um ponto, juntando com outros elementos para criar um terceiro que, na verdade, carrega esses dois argumentos que vocês estão trabalhando. Então, a gente está trabalhando um pouco nessa questão de como, quais são os instrumentos que se usa para construir um texto. Se vocês quiserem fazer um texto sem nenhuma citação, ok, eu acho que é legal, só que é uma estratégia que vocês sabem que vocês estão usando. Entende? Eu acho que vocês têm que saber quais são os instrumentos que a gente usa. A gente usa a citação, a paráfrase, depois, o último exercício que talvez eu não faça, porque eu acho que vocês vão me matar se eu pedir para vocês, é o exercício de comparar dois argumentos contrários, que, geralmente, era comparar o argumento que vocês viram lá no vídeo do Carnap com o argumento do Heidegger. São dois argumentos que tentam falar da mesma coisa, que é a superação da metafísica, só que eles partem de pressupostos muito diferenciados, eles partem de lugares diferenciados, eles também chegam a lugares muito diferenciados. Então, é você comparar dois filósofos, o que é, geralmente, já um exercício bem mais sofisticado. Para falar como se fala no Paz, você não está fazendo uma análise do texto, você já está produzindo uma síntese, você já está produzindo uma terceira coisa. é o momento talvez mais superior do conhecimento, nessa construção do conhecimento, porque você tem que conseguir analisar, relacionar e produzir um argumento próprio. Então, essas são as etapas. Eu não sei se eu vou colocar esse exercício ou não, esses exercícios são todos, já tenho alguns deles, porque talvez fique muito em cima da hora. Agora, a prova, como é que a prova é? Então, tem todos esses exercícios. A prova, na verdade, é como usar esses exercícios. Então, são algumas questões, uma questão sobre o Kant, uma questão sobre o Hegel, uma questão sobre o Nietzsche, uma questão sobre a Adorno. Não, estou brincando, a Adorno é só a epígrafe. E aí, eu peço para vocês comentarem esses textos. E aí, eu vou colocar essa prova lá. A prova, como eu disse para vocês, não é o modelo do fórum, a prova é eu e você, você e nós dois aqui, só, eu e a pessoa que escreveu. Ou seja, eu quero que vocês coloquem em um... Ih, tá? Espera, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Aqui está normal, gente. Aliás, está o que dá para fazer, porque às vezes troca. Nossa, também está escrito toaleteia, não me dá uma. Então, o texto, não, o texto, não, espera aí, não é aquelas provas de surpresa, pegar o texto, vou dar duas horas, não, porque eu acho isso não é, embora isso seja importante também para treinar, tá? Porque em concurso é assim que funciona. Mas eu acho que não é um exercício exatamente filosófico, a filosofia é uma ruminação, né? Isso é uma metáfora, inclusive, do Nietzsche. E é muito difícil, eu acho que produzir um bom argumento filosófico em duas horas ou em uma hora. Então, eu, particularmente, não faço provas desse modelo, sabe? Dou a prova para vocês e fico na sala, e aqui não tem sala, mas então fico na sala olhando, até porque eu não consigo não falar, então eu não vou conseguir não ficar falando e fazendo piada e fazendo um monte de coisa nada a ver. Enquanto vocês escrevem a prova, eu acho muito tenso, então eu não faço isso, o que eu faço é colocar como os exercícios. E aí a gente marca uma data para vocês entregarem essa prova. Na verdade, as pessoas falam, ah, isso não é, isso é um trabalho, é um trabalho dirigido. Não, é uma prova, porque um trabalho, para mim, é monográfico, é quando eu deixo vocês livres para escolher um tema. Ali não, são questões que eu propus, né? São propostas bem fechadinhas, é bem simples, não é nada, é talvez mais fácil de fazer do que os fóruns. Tá, então, e aí qual que é a diferença do fórum? No fórum, vocês viram lá que eu já comentei um deles, né? Eu comento o fórum, todo mundo lê o comentário de todo mundo, é uma espécie de construção coletiva. Então está todo mundo entendendo, agora vocês vão ver a parte da paráfrase e vai ser mais legal, porque cada um vai entender de um jeito. Então vocês vão vendo de todos os colegas, se vocês tiverem muito em dúvida, vocês vão lendo dos colegas, porque está aberto para todo mundo, e o que cada um entendeu e como eu vou comentar o de cada um. Então essa é uma construção coletiva do conhecimento ou na citação. Cada um vai citar um trecho e você vai falar que interessante, não tinha pensado nesse trecho, não tinha pensado nessa ideia. Ah não, os estéticos são super facinhos. mas assim, é aberto, vou comentar com vocês também da citação e tal. A prova não, a prova eu quero que vocês coloquem, isso vai estar lá explicitado, bem simplesinho no Aprender e tal. Eu quero que vocês coloquem um arquivo aberto, de preferência não PDF, a não ser que vocês não consigam postar, porque eu coloco lá todas as extensões possíveis, só que tem algumas que o Aprender não vai aceitar porque, né, assim, sei lá, é uma coisa de outro planeta. Sei lá, pode ser que você tenha um Windows muito antigo, eu não sei, essas coisas assim de tecnologia realmente, às vezes, eu deixo lá, porque tem um lugarzinho lá, especificar quais tipos de artigo, eu coloco todos, todos os que ele aceita, pode pôr. Então, se você não conseguir, você tentou, não aceita, porque o seu computador ou é Linux e ele não aceita, não sei se ele não aceita Linux, estou supondo, aí pode ser PDF, mas eu prefiro que não seja PDF para eu poder comentar no próprio texto, né, esse comentar no próprio texto é comentar, inclusive, vírgulas, saltos no argumento, olha, daqui você passou para cá e veja como o seu leitor fica perdido, porque o seu leitor não consegue captar qual foi a passagem que você fez daqui para cá. Então, é um exercício de argumentação que a gente vai trabalhando junto, tá, e aí vocês vão receber, aí particularmente cada um vai receber um feedback com esses comentários só para a sua prova, só para o seu trabalho, tá, e assim, eu vou abrir esse trabalho na quinta-feira, na quinta-feira, é, na quinta-feira, na segunda-feira, vai para vocês passarem de semana felizes, e eu queria que vocês me dissessem, e aí a gente já está um pouco no final do ano, né, porque o semestre acaba dia 22, quando que vocês poderiam entregar esse trabalho. São algumas questões que vocês preferirem, segunda-feira a gente volta a falar sobre isso, porque vocês vão dar uma olhada nas questões, o que vocês acham, a gente já vai pensando, eu estou pensando mais ou menos pelo dia 19, e já está bem no final do semestre, tá, então, só para vocês já ficarem um pouco tranquilos, então, como é que é a avaliação? A avaliação são esses fóruns, quem não fez algum, tudo bem, eu não vou, né, e essa provinha, tá, e a provinha, ela é parte desses fóruns, evidentemente, eu não vou perguntar para vocês nada, agora a gente vai entrar numa parte do curso em que as coisas ficam muito mais cheias de premissas, e eu não vou perguntar, evidentemente, nada de extremamente sofisticado, de filosofia contemporânea, porque é óbvio que isso aqui não é filosofia contemporânea, o que eu quero fazer para vocês é só uma breve apresentação. Então, o nosso módulo, agora, que começa com esse texto Aletheia, que é o texto do Heidegger, na verdade, é um comentário do Heidegger que está nas conferências do Heidegger, inclusive eu usava o texto das conferências, mas esse dos pensadores também é o mesmo texto, em que ele vai comentar esse autor, o Heráclito, do qual ele tem, inclusive, sobre esse autor, ele tem um livro, um livro que chama Heráclito, como ele tem um livro que chama Parmênides, enfim, que são os cursos que ele dava, só que qual que é o nosso interesse nesse movimento? O Heidegger é um autor do século XX, esse texto é dos anos 30, que está tentando pensar, então, como eu falei um pouco naquele vídeo, qual é a saída, vamos dizer assim, a superação desse sentido, e superação não precisa ser ir para frente, pode ser dar o próximo passo? Então, na verdade, eu vou colocar o trecho, geralmente assim, eu coloco um trecho do Kant, por exemplo, sei lá, eu tenho vários modelos para essa prova, já fiz essa prova várias vezes, um dos modelos era assim, o trechinho, que eu acho que é um trecho fundamental, eu até falei para vocês quando eu comentei os exercícios de vocês, aquela questão da razão pública e da razão privada em Kant, por exemplo, explique como dentro do texto de Kant essa argumentação sobre razão pública e privada funciona, e aí eu estou o trechinho lá para vocês comentarem, ou pego um trecho do Hegel, é claro que eu não vou pegar aquele do Strinds e Karsen, não sei o que lá, porque enfim, eu sei que aquilo é uma linguagem muito cifrada, mas por exemplo, por que Hegel diz que filosofia, história da filosofia são a mesma coisa, em que sentido, em que sentido ele diz isso, e aí você tenta recuperar no texto essas questões, não é nada muito complicado, aliás, é um pouco o que vocês já fizeram nos fóruns, é o mesmo movimento dos fóruns, então depois vocês vão ver, é uma prova feliz, vocês vão gostar de fazer, quer dizer, sei lá, eu gostava muito de fazer essas provas na filosofia, porque já era assim, na USP é muito assim, você não faz praticamente prova em sala de aula, o que também é um defeito, vocês vão depois, vai ter professores que vão fazer e é importante, porque quando vocês chegarem num concurso, num concurso para professor, vocês vão ter que fazer uma prova na hora, e a gente não fica treinado para isso, também é um treino, mas voltando então a essa questão do porquê que eu escolhi esses textos, então a questão do Heidegger nesse texto é superar a metafísica no sentido também de como que nós podemos dar o próximo passo, no certo sentido, então ele vai dizendo aquele trecho que eu citei para vocês no vídeo, Hegel então deu esse acabamento e nesse sentido o Heidegger é muito próximo do Nietzsche, Hegel deu esse acabamento de pensar a filosofia como esse desdobramento do espírito em direção ao absoluto, portanto Hegel teria completado a metafísica, em que sentido teria completado? Ele teria dado todo o desenho metafísico nessa dialética do espírito, esplanado, extrinsicado, vamos dizer assim, no tempo, todo esse movimento, e portanto a filosofia, ela seria, história da filosofia, inclusive nesse sentido, porque ela simplesmente seria o explicitar daquilo que já está completo, só que, não, mas é prova numa, assim gente, primeiro que não tem certo ou errado, tá, assim, é meio comentário, assim, tal, né, aqui o argumento ficou bom, aqui não ficou, raramente vocês escrevem alguma coisa que seja entre aspas errada, o que que é o erro? Erro é dizer que Kant falou uma coisa que ele não falou, só isso, né, porque, né, pode ser acerto num outro filósofo, vocês vão ver que tem filósofo que acha uma coisa, outro acha outra, diga, João. Não, é só para ajudar a galera, né, porque questões práticas que eu estou apresentando hoje, porque geralmente as provas, elas são assim, a maioria dos professores do departamento, eles passam uma prova onde você tem que comentar algum trecho para você entregar, sei lá, 20 dias, 30 dias depois de quando ele passou, esse é o comum no nosso departamento. Tem poucos, alguns professores, por exemplo, que não passam prova, passam trabalho, que é uma coisa diferente, é um tema mais livre, ou que ao invés de também passar para fazer em casa, passar aí sim, passar prova na hora, mas geralmente é a mesma coisa, e apresenta um trecho do texto, de algum texto que foi conversado durante o semestre, e você comenta aquele trecho, dando a sua opinião e também aquilo que o autor falou, ou quis dizer sobre aquilo. Então, geralmente é muito fácil de fazer. Tem professor que pede duas, três partes, que os que pedem vinte, mas aí, de acordo com o número de páginas, dá um tempo maior para você fazer. É, alguns... A gente fala do Cláudio, o Cláudio geralmente passa a prova no dia, durante a aula você tem que fazer a prova, mas ele passa uma questãozinha, você responde em uma página e tira esse texto. É bem tranquilo. Então, eu acho que isso que a gente vai começar a falar agora, que é essa grande cisão da filosofia em dois grandes campos que eu estou querendo mostrar para vocês, ela faz parte inclusive do modo como os professores vão avaliar vocês depois. Porque, se vocês viram lá no vídeo que eu falei para vocês essa noção de superação da metafísica, existe todo um campo que a gente vai ver depois mais calmamente, e eu não vou falar muito disso do Carlos, desses autores, mas eu falei um pouquinho ali, que vão começar a pensar a filosofia como uma espécie de método lógico. A filosofia, antes de tudo, a linguagem lógica da ciência. Então, o que a filosofia é antes de tudo? Método. Então, a filosofia, ela não é um conteúdo. Eu não vou falar sobre autores da passado, eu vou analisar se o argumento está bem construído. Aí, há vários níveis, vários modos lógicos, há várias formas de pensar a lógica, mas vocês viram o que o Kahnap diz. O que sobra para a filosofia nesse campo que ela entra em crise? Como é que eu supero a metafísica? Superar em que sentido? Para o Kahnap superar exatamente, passar por cima desses problemas metafísicos. Por quê? Porque para o Kahnap, como eu disse no vídeo, esses problemas não são problemas, eles são pseudo-enunciados. São frases que não fazem sentido porque elas não apontam para nada no mundo e, portanto, elas não servem para construir a ciência. Qual é o papel da filosofia? O papel da filosofia é analisar se os enunciados estão bem construídos e, portanto, a filosofia, ela serve para todas as outras ciências, mas ela serve em que nível? Ela serve no nível do método. Então, vocês vão ter vários professores que têm mais esse modo de pensar a filosofia. É uma filosofia menos, vou dizer uma coisa assim, mas é uma filosofia menos texto e mais forma. Não é tanto um conteúdo textual, uma citação do grego e tal, é forma, é método. Vocês vão ter vários professores, principalmente na área de filosofia da ciência, que pensam assim, em lógica, enfim. e eles têm uma tendência a produzir outro tipo de provas, porque faz parte do próprio método, faz parte da própria consciência do como eles pensam a filosofia. Agora, aqui no nosso papel, por exemplo, Heidegger, Heidegger, é um autor, Martin Heidegger, é um autor, inclusive, que lê o Hegel. Então, ele está dizendo ali, quem completou a metafísica? Hegel? O que o Carnap diz do Hegel? O sistema hegeliano é um sistema que é metafísico e não faz o menor sentido, é palavrório, Hegel é o grande inimigo dele. Então, Hegel, Schelling, que é um outro romântico, pós-kantiano, Fichte, Fichte, o que é esses grandes sistemas da doutrina, da ciência, que trocam uma palavra pela outra. Então, tudo isso, esses autores e vários pensadores contemporâneos suspendem, isso a gente deixa de lado, ou isso a gente vai entender como uma espécie de elemento histórico, mas histórico não no sentido filosófico. O que o Heidegger está fazendo aqui? Ele está fazendo um movimento ao contrário, ele está dizendo, não, olha, Hegel não superou, vamos dizer assim, os elementos problemáticos da metafísica, ele parou no linear, que o último metafísico foi Nietzsche, diz Heidegger, porque Nietzsche põe em pauta a divisão metafísica entre o mundo sensível e o mundo das ideias, e o mundo inteligível. Essa distinção que é platônica e de onde devem todo o caminho da metafísica. Metafísica, como eu falei para vocês aqui, virou um sinônimo de filosofia. Então, toda a filosofia ela teria sido, como vai dizer depois o Quine, um grande passeio nos emaranhados da barba de Platão. O Quine diz isso, estou preso nos emaranhados da barba de Platão, porque acho que ele estava na pandemia, não peitava a barba, ficava cheio de comida, nada a ver isso, a gente põe uma metáfora idiota. Mas, enfim, é um pouco assim, como se você tivesse sempre preso àquela metafísica que é inaugurada com Platão. O que o Heidegger vai fazer? O Heidegger vai fazer, tentar fazer para superar a metafísica, ele vai tentar apontar, ao invés de pegar toda a metafísica e toda a história da filosofia e jogar no lixo, como o Carnap vai fazer, no lixo em que sentido? Isso é palavrório. O Carnap, esses autores que a gente chama de autores do Círculo de Viena, um deles era matemático, o Hahn, Neuhrad, Schillick, Carnap, são vários autores que se reuniam nesse Círculo de Viena, um deles, eu não lembro quem era matemático, Hahn, a gente tem um professor que chama Alexandre Hahn, que também chique, ele tem o nome de filósofo. Esses autores todos, eles se reúnem para discutir exatamente qual seria o papel da ciência, da filosofia dentro do novo, o seu pai, ele é super parecido com o João, o Alexandre Hahn. Então, aí, esse outro Hahn do Círculo de Viena, não sei nem a cara que ele tinha. esses autores, eles se reúnem exatamente para pensar o como a filosofia pode servir à ciência. Depois a gente vai ler mais para frente os trechinhos do que eles chamam de manifesto do Círculo de Viena. Esse manifesto parece, não sei se vocês lembram o que vocês leram na escola, aqueles manifestos do surrealismo, do dadaísmo, que são absolutamente iconoclastas, a gente vai passar roupa com o Rembrandt, a gente vai jogar fora tudo isso porque a gente vai começar um mundo novo. Eles pensam um pouco assim, inclusive eles citam, eles, esses autores, a Bauhaus. A Bauhaus é uma escola de arquitetura, é o manifesto comunista um pouco menos. Alguns deles, inclusive, alguns desses homens eram socialistas, embora para eles Hegel, Marx, não fosse nem filosofia, deixa isso para lá. É outra coisa. Enfim, eles fazem um corte, exatamente. A política, ela não se mistura, vamos dizer assim, com o método. Então, eles separam, realmente, é um corte, realmente. Enquanto o Heidegger, politicamente, a gente nem pode falar nada, deixa ele lá, deixa ele quieto. Mas, depois a gente vai ler isso. Então, eles se aproximam da Bauhaus. O que é a Bauhaus? Todo o nosso prédio, toda a UNB, ela, na verdade, é fruto da Bauhaus. A Bauhaus é uma escola de arquitetura na qual tudo que era superfluo, tudo que era enfeite, tudo que não era estrutural, deveria ser jogado fora. E é isso que a gente vê. A frase do Niemeyer é super, Circo de Viena, eu combati uma arquitetura que não exprimia o concreto armado, que fingia que o concreto armado era mármore. Então, é isso que o Circo de Viena está falando. A gente fica fingindo que a gente está falando alguma coisa, quando a gente não está falando nada. A gente está falando do nada, do ser. Quando eu falo ser, o ser é o não ser. O que você está falando? Estou um pouco essa coisa meio iconoclasta. inclusive existe um texto famoso do Karnap que ele destrói, nos termos dele, claro, o texto do Heidegger. Agora, qual é a nossa questão aqui? O Heidegger faz o quê? Como que ele supera a metafísica? Ou seja, todo mundo concorda que, num certo sentido, a filosofia está numa crise. Inclusive, numa crise porque ela entra numa espécie de teor, que no Circo de Viena eles vão falar muito, que é sistêmico. Então, os grandes sistemas eles acabam dominando, que é uma terminologia muito pesada e que às vezes é pseudo-científica. Então, o Heidegger concorda talvez com isso, né? Que nós precisamos, sim, dar conta de outros problemas. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos jogar tudo fora? Aí o que o Heidegger vai pensar? Superar a metafísica é voltar a metafísica para os seus princípios. Em que sentido? No sentido do começo, mas no sentido também das suas bases, princípio nesse sentido, o anfang, aquilo que também dá forma. o que se pôs primeiro a pensar? O que se pôs primeiro a pensar? Então, vamos voltar a esses pensadores que o próprio Heidegger vai falar, a gente vai ver isso mais claramente no texto do Parmênides, são autores originários, são autores dos inícios, são autores que pensaram mais porque pensaram primeiro, embora tenham escrito menos. São os autores que primeiro se puseram nesse espanto do pensamento que é a filosofia. e o que esses autores pensaram, não como pré-platônicos, mas sim em si mesmo, vamos voltar para lá, ou seja, quase como vamos voltar para antes da decisão platônica, exato, avançar para o início. Vamos voltar para, Platão dividiu o mundo entre sensível e inteligível, numa leitura grosseira, e depois Aristóteles vai transformar a filosofia numa linguagem lógica, vai dizer, o Aristóteles vai dizer que a linguagem da filosofia, do verdadeiro e do falso, é a linguagem apofante, que é aquela que diz o sim e o não, a verdade é mentira. Existem outras linguagens, a poesia, por exemplo, ela é outra linguagem. Então o que você faz? Você decide alguns caminhos. E se a gente fosse para fora desses caminhos para ver o que tinha antes? Para ver se a gente consegue voltar, e como vou falar uma linguagem bem radigeriana, ao ser? Porque tudo que a gente viveu até agora nessa metafísica foi o esquecimento da pergunta original, do ser, do que é. A gente acabou perguntando pelas coisas, pelos entes. Em vez de você ter uma pergunta ontológica, que é a pergunta do on, que é o que é o ser, a gente pergunta pelos entes, a gente tem uma pergunta ontica, que é uma pergunta pelas coisas. As ciências, em geral, as ciências modernas, elas são ciências que circunscrevem objetos. uma é a ciência da sociedade, a outra é a ciência do corpo, a outra é a ciência da língua. Você perdeu exatamente a pergunta original, que não é a pergunta por um determinado campo de objetos, mas sim pelo próprio ser desse objeto. Como esse objeto se volta para esse ser. Então, o movimento que o Heidegger vai fazer é voltar para esses primeiros pensadores. E eu acho interessante fazer esse movimento, porque além de a gente estar falando de filosofia contemporânea e falando como que a filosofia contemporânea faz as contas com o seu problema histórico, que é esse do Heidegger e do Kahn, porque eu não vou tomar partida, só vou mostrar como cada um vai para um lado. Ainda assim, a gente consegue fazer um certo percurso por esses princípios, por essas origens, que ajuda também a pensar essa historicidade da filosofia. Vale lembrar, eu falei para vocês no vídeo também, que essa ideia de que os gregos são o início da filosofia, ela é muito forte, já em Nietzsche e já em Hegel, mas não tanto em Kant, como eu falei para vocês. Então isso acaba se tornando uma espécie de caminho também. Depois a gente pode perguntar o porquê isso. Aliás, parênteses, Heidegger é muito um livro no Japão. Aliás, foi o primeiro lugar que começou a ler Heidegger, porque ele, existe algo de um pensamento japonês que o Heidegger diz que não é filosofia, mas não no mau sentido, não é filosofia porque é ruim, não é filosofia exatamente porque não é o caminho do esquecimento do ser. É uma pergunta mais original, então é pensamento. E os japoneses entenderam muito, talvez mais que os ocidentais, quais eram as questões do Heidegger, as questões sobre o nada, por exemplo, a potência do nada. O nada não é o que não é. Enfim, depois a gente vê essas questões. Mas só falando um pouco essas questões para vocês, e eu queria começar, então a gente vai ler esse texto, a Letéia, eu queria começar com a minha luzinha, falando para vocês um pouco dessa palavra, a Letéia. A palavra Letéia ou Aletésia ou Aletésia, enfim, todos os termos que vão circundar essa palavra, a Letéia ou Aléteia, porque está com esse acento, na verdade, isso aí depende do lugar onde a palavra está, se ela é do dativo, enfim, depois vocês vão aprender grego, que eu já não sei, enfim, então eu não vou nem falar para vocês. A Letéia é uma palavra que foi traduzida por verdade, mas em muitos lugares do texto platônico e do próprio texto dos antigos é também a palavra para dizer o que é concreto, que é real. Realidade também se diz por um conjunto de palavras que são parentes de Aletéia. Então Aletéia é uma palavra que foi vertida pelo latim verdade. E aí o que o Heidegger faz? Ele vai nesses fragmentos do Heráclito tentar encontrar o To Scotenos, esse autor que era obscuro já no início, o que essa palavra Aletéia, verdade, poderia querer dizer para um grego antes dela ser vertida por nossa noção latina de verdade, porque a verdade tem do outro lado o que não é verdade, o falso. Então a gente está numa dualidade. A Letéia não é exatamente isso, é por isso que ele vai dizer que Heráclito se chamava O Obscuro. O Obscuro porque óbvio chegou para nós aos pedaços. Não sei se vocês deram uma olhada no volume dos Pensadores, é tudo trechinho, são frases soltas que foram compiladas e organizadas segundo uma possível ordem, elas foram citadas por outros autores, inclusive ele começa falando disso, de um trecho que foi citado pelo Clemente de Alexandria e citado num certo contexto, ou seja, ele citou esse trecho e nós só temos esse trecho citado assim, então é também isso, mas foi citado num contexto cristão. Portanto, entende essa frase de modo cristão. E essas camadas de interpretação vão se sobrepondo a esse autor e aí ele vai tentar recuperar o que esse autor quis dizer. Então a primeira coisa que eu vou escrever para vocês é a palavra verdade em gregos. Só que eu vou ter que pegar aqui porque eu sempre esqueço os dois Es. Espera aí. A palavra é essa daqui, vocês conseguem ler? Essa aqui é a palavra Aletheia em gregos. Fica muito ao contrário? Ou dá para ler? Vou tentar escrever ao contrário, não vou tentar não. Bom, é, bom, então normal, é só para mostrar uma coisa para vocês. o que que ele vai falar? A Aletheia, ela tem duas partes. Não precisa saber gregos, tá? Essa aqui, ó, isso aqui, esse peixinho é um alfa. Não, tudo bem, depois é, é, certinho, é, certinho com o C, né? Ó, isso aqui é um alfa, tá vendo? Esse peixinho, tá? É o alfa. Esse alfa, como vai dizer o Heidegger aqui no começo, os gramáticos alexandrinos, quando o grego, que é uma língua oral, se transforma numa língua estrangeira, e você precisa criar uma gramática para aprender grego, porque os gregos não tinham uma gramática do grego, você vai chamar isso aqui de alfa privativo. É aquilo que no português é tipo anormal, anormal é o A, é o alfa privativo, não normal, anormal, né? Animal não vale, Anormal, anacrônico, é aquilo que está fora do tempo. Então, o que ele vai dizer? Olha, a letéia é construída pelo negativo, ela tem o alfa privativo primeiro. Então, ela não é a verdade, a verdade é um positivo. A letéia é um não alguma coisa, tipo um A normal, um não normal. A outra palavra, a outra parte da palavra que é letéia, é o que ele vai comentar também aqui, que letéia tem parentesco com o verbo lântano, de latói também. Elântano, né? Que é a forma indeterminada do verbo, que significa esconder-se, ocultar-se. Então, a letéia, numa tradução grega, assim, para você pensar em grego, um grego pensa a letéia como? Como verdade? Como certeza? Como aquilo que é certo? E é o resultado de uma proposição? Não. Os gregos pensam a letéia como o des-esquecer, né? O A, que é o alfa-privativo, o Let, do rio também, né? Do rio Let, que é o rio de esquecimento, né? Vocês devem lembrar disso, né? Sempre lembro de um desenho animado que era do... Nossa, eu e os meus desenhos animados. Que era do Hércules, vocês já viram esse desenho animado? E aí eles fazem um churrasco no Hades, né? E aí faz uma festa lá no Hades, um churrascão e tal. Aliás, tem um monte de churrascão na Odisseia, né? Odisseia são vários churrascos. E aí eles tomam todos, eles estão lá no maior churrasco, eles tomam todos água do rio Let. E aí no outro dia aquela ressaca, ninguém lembra do que aconteceu, né? Mas enfim, o Let é o rio de esquecimento, né? Então, essa ideia de a letéia é um des-esquecer. Então, essa questão para o Heidegger, ela é muito importante, por quê? Primeiro, faz da palavra verdade em grego uma palavra negativa. E ela faz também da palavra verdade uma palavra que mantém um núcleo de ocultamento. Percebe? Porque aquilo que se desesquece é porque de alguma forma foi esquecido. Então, ela é uma palavra que mantém esse luzco-fusco e ele vai dizer aquilo que vem à clarificação, aquilo que vem ao claro, é porque de algum modo carrega o obscuro. Um grande esquecer é um desesquecer, né? A tradução mais comum é desvelar, tá? É desvelamento, né? Do que o que está velado é desvelado. Isso seria a noção de aletéia. Que como ele vai construir todo o argumento dele, o Heidegger, em torno de um outro verbo, de uma outra palavra, que é latói, né? Que ele vai falar aqui, ou de lântano, né? Que é esquecer ou ocultar-se. Então, eu já puxei um pouco essa questão, mas se vocês forem ler os tradutores heideggerianos, eles traduzem por desvelar, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros. Esse aqui, vocês não conseguem ver, né? Os Pensadores Originários, Anaximandro, Parmênides e Heráclito. Isso, isso, não, des, letéia e esquecimento. Exatamente. Exatamente. Então, Os Pensadores Originários, Anaximandro, Parmênides e Heráclito. Esse livro é de dois tradutores, o Carneiro Leão e o Sérgio... Ai, gente, eu vou falar, eu vou ler o nome dele, porque senão eu vou errar e vai pegar mal. Vublensky, tá? Eles são dois heideggerianos, tá? Então, eles traduzem esses autores de forma heideggeriana. Eu indiquei para vocês, os pensadores, que eu acho um texto mais bonito, mas eu vou tratar um pouquinho dessas questões aqui. tem essa edição e essa edição, tá? São a mesma edição. É legal, se vocês quiserem, se vocês gostarem da aula de hoje, comprem, então, porque vem com o grego do lado e aqui está todo desesquecido, né? Rolou uma... Hum, tá fedendo ainda, porque... Ó, rolou tudo. É bem legal, vocês vão curtir, mas esse aqui são o mesmo, tá? É que eu comprei de novo, porque esse aqui desesqueceu o sítio total. E eu vou falar também do Parmênides, e o Parmênides tem várias traduções, tem a tradução dos pensadores, tem essa tradução dos pensadores originários, e tem essa tradução aqui, que é do José Trindade Santos, da natureza, tá? Que a gente, vocês viram lá no vídeo que eu falei que é da natureza, na verdade, perifíceos, tá? Sobre a fíceis, acerca da fíceis, que é traduzido pelo Sérgio Wudlanski por acerca da nascividade, daquilo que nasce. E a gente vai entender o porquê, né? Então, tudo isso é heideggeriano. Então, Heidegger começa dizendo exatamente essa questão sobre o Heráclito. Ele diz assim, na página 123, É por isso que sempre apenas podemos encontrar, através de um exame mais rigoroso do lugar em que se situa o fragmento, os fragmentos da obra do Heráclito, nas obras dos autores posteriores, aquele contexto em que a citação foi por ele inserida, mas não aquele em que foi extraído de Heráclito. Então, quer dizer, você tem a citação, mas você não tem o original. Então, muitas vezes, você acaba lendo Heráclito a partir das leituras metafísicas posteriores. Por exemplo, o que ele vai falar aqui, dessa questão do como ele foi citado, principalmente esse fragmento que ele vai tratar, que é o fragmento 16, que é o fragmento que ele vai tratar nesse trecho aqui, esse fragmento 16. Ele diz que esse fragmento 16 foi tirado desse livro do Clemente de Alexandria, que é já um autocristão, e ele entende que esse trecho o trecho está assim aqui nos pensadores, mas a gente vai ver que ele vai citar tudo de outro modo. A citação nos pensadores é do que jamais mergulha, como alguém escaparia. Do que jamais mergulha, como alguém escaparia. Como que a mente de Alexandria entendeu isso? Deus vê tudo, né? Deus, tipo que nem na música do Raul Seixas, né? Deus está sempre comigo, que é aquela música paranoia, né? Então, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares, tal, esse Deus cristão que estaria, portanto, em todo lugar, e desse Deus nós não escapamos. Essa foi a leitura que o Clemente de Alexandria deu para esse trecho quando ele trouxe esse trecho para dentro do seu texto. Então, o que o Heidegger quer fazer? Ele quer tirar, vamos dizer assim, essas leituras que encobriram, vamos dizer assim, a pergunta original que está dada nesse trecho do fragmento 16. Inclusive, ele disse que esse fragmento não deveria ser o 16. Ele discorda da ordem. Ele deveria ser o primeiro. Ele deveria ser, provavelmente, a abertura do livro de Heráclito. E aí, ele vai dizer aqui um pouquinho antes, ele vai falar que a gente ficava lendo muito esse texto dentro de uma relação sujeito e objeto. Então, existe um sujeito que está lendo, um objeto que está lendo algo que foi dado para ele. Existe um sujeito do conhecimento que lê um texto e compreende esse texto. E tudo isso é posterior ao próprio texto. Essa divisão, inclusive, entre um sujeito que conhece e algo que deve se dar a ser conhecido. E aí, ele diz, inclusive, que a gente deve, portanto, procurar ler esse texto e é o que ele vai tentar fazer. resgatando nele um elemento fundamental para a pergunta original da filosofia, o talmazen, um espanto. Como esse texto é um texto que mostra, vamos dizer assim, essa relação de espanto. E aí, que ele vai falar do alfa privativo, do lete, então, ele fala assim, que aqui embaixo, esse aqui é o sentido do alfa, que somente um gramático baseado no pensamento grego tardio qualifica de alfa privativo. É o peixinho que eu mostrei para vocês. Alfa privativo. E outra parte da palavra, lete, que é velamento. E ele mesmo, de maneira alguma, perde a importância para nós pelo fato de o desvelador ser imediatamente experimentado apenas como que veio a manifestação, o que agora se apresenta. Para a gente, o desvelado é aquilo que, então, vem ao claro. Então, é um pouco essa questão que ele põe. E aí, ele vai, então, pegar, então, o que ele vai fazer? Vamos pegar esse texto e vamos tentar ler em grego. E aí, ele também recupera de onde teria vindo essa parte lete do texto. E aí, ele vai para um outro trecho, um outro texto, esse texto, o fragmento 16 do Herácto, em que aparece um verbo que é latói, que é de lântano. Ou, se vocês quiserem, o auristo, que é, na verdade, uma forma verbal que nós não temos e eu não consigo nem, eu só consigo pensar um pouco como gerúndio, né, vamos estar fazendo. É um verbo que é indeterminado. É uma forma grega, você sabe explicar melhor, João? Eu não consigo entender, nunca consigo entender. Falam que para quem não, para as línguas que não possuem, o indo-europeu, as línguas que possuem, tem essa forma indeterminada do verbo. As línguas que não possuem não tem nem como traduzir. E a palavra é lânton, que é, e aí ele vai recuperar, então, esconder-se, velar-se. Para nós, nós que somos homens sujeitos metafísicos, o que é velar-se? Ah, vou me esconder, vou esconder a minha cara, não quero aparecer. E aí ele pega um lugar onde essa palavra aparece na Odisseia. E esse, é muito interessante esse trecho. Na Odisseia, não sei quem já leu a Odisseia, Ulisses chega na casa dos Feáceos, e aí chamam um Aedo, um cantor, para cantar para ele, porque ele é um visitante, mas ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe que ele é Ulisses. E o Aedo, o Demódoco, enfim, o Aedo, canta para ele as glórias da Ilíada, canta para ele, portanto, as vitórias da batalha, que ele viveu, sem saber que ele é Ulisses. E nesse momento, ele se esconde, Ulisses, sem dizer que ele é Ulisses, e chora. E aí diz, por vergonha, e aí diz Heidegger, como nós modernos entendemos? Ah, ele ficou com vergonha de ficar na sofrência lá, enquanto o cara estava tocando, aí ele ficou com vergonha de chorar na frente de todo mundo e se escondeu. O que o Heidegger está dizendo? Esse é o modo como nós entendemos, porque para um grego, na verdade, a gente deveria dizer que Ulisses se pôs no modo do velado. Em que sentido? Depois, no final da Odisseia, não sei quem já leu, Ulisses chega na casa, e está lá, todo mundo comendo as carnes dele. Não sei se vocês já leram a Odisseia, mas é assim, a galera entra na casa dele, começa a fazer churrasco, come os boi dele, e fica esperando a mulher dele escolher o próximo dono da casa. Mas é um negócio que a gente não entende, os povos estão folgando lá na casa dele, e aí ele chega, todo mundo folgando, e a mulher dele lá costurando, escondida, dizendo que ela vai escolher ainda alguém e tal, e aí todo mundo lá carneando, maior churracão, e aí ele chega, só que ele chega velado, porque a deusa o vela, a deusa faz com que ele pareça um homem frágil. Então tem essa ideia do velamento, que não é um velamento do indivíduo, não é o indivíduo que está chorando, é um pôr-se no mundo como velado. Isso é muito importante para o Heidegger. Por quê? Porque a gente sempre pensa no modelo do indivíduo, no modelo do sujeito moderno. O sujeito moderno se esconde, e ele vai falar do esquecer moderno. A ideia do esquecer moderno é a ideia da posse. Eu tinha algo e não sei mais. Eu tinha o número de telefone na minha cabeça e não está mais. Ou seja, é alguma coisa que eu tinha e não tenho mais. Então é o conhecimento que eu tinha e eu esqueci. Não é esse esquecimento. É um esquecimento sem sujeito, nesse sentido. ele vai falar isso mais para frente, que o homem moderno que põe todo o seu empenho em esquecer o mais rapidamente possível deveria saber o que é esquecer. Não o sabe, porém. Esquecer, esqueceu a essência do esquecer. Ele não sabe o que é esquecer. Se supusermos que já o tenha, algum dia pensado de maneira suficiente, isto é, que tenha penetrado com o pensar até o âmbito em que acontece o esquecimento. E aí ele diz que os gregos experimentavam o esquecimento como um destino resultante da ocultação. Então é um outro modo de esquecer. Isso vale também para o Nietzsche. Não sei se vocês se lembram do trecho que a gente deu do Nietzsche. Ele diz que os gregos sabiam o poder do esquecer. Eu tenho que esquecer para ser feliz. Mas não é esse esquecer moderno, nem da rapidez, do tempo, nada disso. é um esquecer que é um modo de se pôr no mundo. E aí ele vai para o trecho que ele vai comentar, que é o fragmento 16, que na verdade eu fiz várias traduções aqui por mim mesmo, que eu achei melhores que a dele, mas enfim, porque também a gente se acha. Ele vai dizer aqui, se falamos do ponto de vista moderno, a pergunta de Herácto pensa de modo inverso. Ela considera a relação do homem com aquilo que jamais tem ocaso. e pensa o homem a partir dessa relação. Então não é o sujeito que esqueceu. É o esquecimento e o sujeito em relação a isso. E qual que é o trecho? Como que ele vai colocar esse trecho? O trecho em grego fica assim, tá? Ele fala várias vezes isso no texto, acho que vocês já leram, enfim, se vocês quiserem perguntar também, é só perguntar, é só achar que é a frase em grego, deixa eu achar aqui no meu caderno que fica mais fácil, em vez de ficar procurando no texto. A frase em grego que ele está traduzindo, é só um trechinho, é assim, tome de non poter, tozan tislatoi. Tupi Guarani, né? Ou seja, me é uma negativa, de non é esconder-se, ele diz, de non é um termo que se usa, por exemplo, quando o sol entra atrás das nuvens, ou quando as nuvens velam o céu. Parênteses, eu tinha uma aluna e agora ela já é professora, acho que até está estudando na Espanha, ela queria tatuar no pescoço, em grego, pôr do sol, por causa do pôr do sol, ali, né, da 408, e ela foi pedir para o Gilson Sobral, que é o professor de grego, para escrever pôr do sol, e ele disse, não existe esse termo em grego, porque os gregos não têm a noção de pôr do sol como nós temos, como o pôr do sol como paisagem. Para dizer pôr do sol, eles diriam assim, ele se esconde, né, de non, né, ele se esconde, então, seria essa ideia de se esconder, por ter algo, alguma coisa, então, alguma coisa se esconde, alguma coisa se esconde em algum lugar, e dessa coisa que se esconde, dessa coisa que se esconde nas nuvens, nada, nada escapa, nada, ninguém consegue ocultar-se dessa coisa que se esconde, ou seja, como eu falei para vocês, a tradução que está nos pensadores é do que jamais mergulha, do que jamais se põe, como alguém escaparia, essa é a tradução mais clássica, tá, aí, o que o Heidegger vai dizer? Tá bom, mas a gente tem que entender o que isso significava para um grego, e aí ele vai tentando dar uma outra leitura para essa frase, a primeira questão que ele vai colocar para nós é do que que essa frase está falando, o que é que não tem ocaso, ele traduz assim, é daquilo que não tem ocaso, ou seja, daquilo que nunca se põe, nada se oculta, ninguém se oculta, ou daquilo que nunca se põe, como ocultar-se, como esconder-se, né, mas o que nunca se põe, do que ele está falando? Clemente de Alexandria achava que ele estava, que a gente estava falando de Deus, né, mas o que que está falando Heráclito, que não é cristão? O que, o que jamais se esconde? O que jamais se põe? O que jamais de non, né, o que jamais é, tem ocaso, que é como ele traduz, já pensando um pouco nessa noção de pôr do sol, a minha tradução é assim, se jamais se põe, como esconder-se, né, se a coisa jamais se põe, como esconder-se, eu vou ler pra vocês como é que os heidguerianos traduziram esse trecho, tá, é, esse aqui é a tradução do Carneiro Leão e do Sérgio, é, Brubensky, como, como alguém poderia manter-se coberto, falso é o que nunca se deita, né, então essa ideia, que a frase, ela é totalmente elíptica, eu não sei o que se deita, o que se esconde, o que se põe e nem quem se esconde, então, são os dois lados da frase que o Heidegger vai tentar estudar, e aí ele vai, então ele vai dizer, no final das contas, ele vai dizer que o que nunca se põe é uma noção de fíceis, aí ele vai explicar o que que é a fíceis, que não é a natureza como algo separado do homem, só que aí ele traz um outro fragmento em seguida, vocês leram essas aí, vocês acharam que ficou mais ou menos claro, ou não, aí ele traz um outro fragmento, que é um fragmento que vocês vão ouvir muitas pessoas citando na sua vida filosófica, que ele já fez aula com o Eric, sabe que ele cita toda hora, que é a fíceis criptestai filei, já ouviu? O Hegel era um grande no primeiro semestre, a fíceis criptestai filei, a fíceis criptestai esconder-se, de ocultar-se, filei, é de filia, é de amar, de amizade, de estar próximo, então a tradução mais clássica é a fíceis ama esconder-se, aí então o que que o Hegel vai dizer? Olha, nós temos dois trechos, daquilo que não tem ocaso, ninguém se oculta, ou daquilo que não tem ocaso, como ocultar-se, e a fíceis ama esconder-se, então como é que ocaso esses dois trechos, né, então aquilo que nunca tem ocaso esconde-se, pensando que aquilo que não tem ocaso é a fíceis, eu estaria aí numa contradição e aí ele vai falar assim, talvez não tenhamos o direito de atribuir a Herácto um tal lugar comum sem levarmos em consideração que uma essência das coisas, então a essência das coisas que ama esconder-se é apenas pensada desde Platão, então não vamos pensar que ai não, que ama esconder-se, depois ele vai falar mais à frente da harmonia, harmonia velada, revelada, soberana, o que que é harmonia velada, revelada, soberana? Ah, é a essência das coisas que se escondem nas aparências, o que que o Heidegger está falando? Tá bom, então tá, a gente já está platonizando, porque Platão é que separou, aqui já está separado, então vamos antes da separação, e aí ele vai dizer, então devemos ainda tentar para uma outra coisa, fices e criptestai, emergir, desvelar e velar-se são nomeados na sua maior proximidade, então o desvelar, a tradução que ele dá, o desvelar ama velar-se, então essa questão, né, não é a fices, ela ama velar-se, que a cópula é filei, é amor, filia é amor, é amizade, vocês vão saber depois, o Heidegger também faz umas piadinhas sobre isso, fala que é uma forma de tradução bonachona, a ideia de filosofia, tem filei, aí também tem filo, filosofia é amor, aquilo que, a sabedoria, e aí o Heidegger também tenta entender o que que essa palavra significa em grego, né, então é pôr-se, pôr-se numa relação, então o que ele está dizendo aqui, aqui nessa relação eu tenho aquilo que é a fices e aquilo que é o que se esconde numa relação de amor, de aproximação, de afinidade, então é um pouco essa questão, então essa fices que é cripte, está e filei, só que vamos deixar de lado a ideia de pensar que a fices é a essência das coisas, o que é a fices, né, o que que é essa, essa, isso que ama esconder-se, né, aquilo que jamais desaparece no velamento, como traduz o Heidegger, diga. Sra, talvez, não sei se é certo, mas eu já li em alguns lugares, por exemplo, esse cipô, ser colocado no lugar o que está ausente, que se ausenta ao invés de cipô. É, pode só, porque na verdade é que ele... Ele faz em relação à cor do sol, cipô, né, mas é por isso que tem do cipô, mas às vezes também o que não se põe, como pode esconder-se? Às vezes também o que não se ausenta, como pode esconder-se? Eu já li algumas traduções assim. É, o que não mergulha, né, porque na verdade o verbo, a palavra mesmo significa isso, né, porque ele vai falar aqui mais pra frente, o próprio Heidegger, estou seguindo o Heidegger, na verdade, ele vai falar, por isso que eu lembrei da menina que tatuou o pôr do sol, eu sempre lembro dela, né, porque ele fala que quando os gregos dizem que o sol se pôs, quando não tem essa palavra pôr do sol, eles dizem nesse formato, eu não vou achar porque eu não marquei, é, aqui, como, é, a palavra guia é todinon, liga-se a guio, que significa envolver, emergir, guiem, significa entrar em algo, o sol entra no mar, mergulha nele, pros, tinontos, helio, significa a hora do sol poente, é essa a relação que ele está fazendo, por isso que ele fala ocaso, o que é um ocaso? O caso é um pôr do sol, né, embora esse termo não exista, essa é a tradução do Heidegger, o ocaso, pensado de maneira grega, acontece como penetrar no velamento, ou estar ausente, ou asentar-se, então essa ideia, e voltando a falar, por isso que ele diz assim, não é que Heráclito se tornou obscuro porque o texto do Heráclito chegou para nós aos pedaços, ele é obscuro, não, e porque é difícil de ler, ele é obscuro exatamente porque a questão da Ficis não é trazer ao claro e esquecer, vamos dizer, tirar de lado isso que é o velado, ao contrário, é esse jogo do velar e do desvelar, que ele vai dizer exatamente essa questão aqui, como que ele traduz, ele faz várias traduções durante o caminho, ele vai traduzir mais para frente que é, eu estava aqui na palavra, esqueci, que é exatamente assim, aquilo que jamais desaparece sem no velamento, é aquilo que jamais emerge no velamento, então ele vai ficar fazendo várias traduções nesse sentido, o que se desvela ama velar-se, então ele fica jogando Heidegger com esses termos para tentar se aproximar de como pensava um grego da época de Heráclito a partir das palavras, da língua grega, assim, parênteses, várias pessoas, vários helenistas não concordam com essas etimologias heideggerianas, mas aí ele vai pegar um outro fragmento ainda, ele vai pegar o fragmento 54, que é o fragmento, eu vou ler o fragmento, em grego fica mó bonito, meu grego é trecho, mas eu vou ler porque fica bonito, harmonim, afanés, fanerés, kaiton, então tem o afanés, fanerés, que é bem bonito, mas aí assim, a tradução aqui dos pensadores, eu não acho tão bonita, a minha eu acho mais bonita, aquelas bem assim, não sabe nada de grego e acho que traduz, né, a do grego é harmonia, invisível, a visível, superior, eu traduziria, porque esse kaiton tem a ver com soberano, com superior, nesse sentido de soberano, eu traduzi harmonia velada, revelada, superior, soberana, a revelada soberana, então, a harmonia que é velada, ela é superior à revelada, e o que ele quer dizer com isso, ele quer dizer que a essência está escondida na aparência, aí o que o Heidegger vai dizer, sim, se você for ler a partir de Platão, ele quer dizer o que, que Deus esconde, escreve certo por linhas sortas, que é o divino, é uma divindade que está vendo tudo, sim, se você seguiu o que Clemente de Alexandria comentou sobre o trecho, agora, se você pensar como Heráclito pensou primeiro, aí a gente tem que fazer esse escavamento da própria língua, né, que é o que ele tenta fazer, e aí ele continua essa questão, aí vem o problema do que seria nesse sentido, ele cita até que a palavra utopia, entretanto, sem imagens e utópica, sobre o desvelar e o velar se toma forma uma notícia mais concreta sobre o lugar a que pertence propriamente o que foi nomeado, então, assim, essa fícis, que é o que ele está querendo dizer em Heráclito, talvez ela seja muito mais próxima a isso que nós chamamos de concreto, as coisas, assim, o ser das coisas, do que o elemento platônico, deixa ver, mas o que eu peguei esse trecho aqui é porque ele fala de utópica e está entre parênteses, está entre aspas, porque utopia, utópica não é uma palavra grega, apesar de estar escrita a partir da língua grega, né, o u também é uma partícula de negação e topos é lugar, então utopia é não lugar, né, não lugar, só que essa palavra apareceu no século 16, tá, então essa palavra não existe em grego, inventada pelo Thomas More na utopia, como o João já fala, mas ele põe aqui um pouco, porque essa física ela não tem lugar, ela não tem imagem, né, que é um pouco isso que a física no sentido platônico e tal, e ele está falando talvez a gente esteja mais próximo do concreto, e vale lembrar que aletéia, verdade em grego também é a palavra para se dizer realidade, é a palavra que nós traduzimos isso para o realidade, né, e aí ele fala, então nessa ideia, nessa ideia daquilo que não tem ocaso, cresce e concresce tudo que faz parte do acontecimento do desvelar-se, corretamente experimentado, é o concreto por excelência, e aí a gente entende um pouco o porquê dessa tradução, eu não vou falar que ela é feia porque pega mal porque está gravando, que é a tradução do Sérgio e do Carneiro Leão acerca, né, do perifícios, né, de fices, né, não acerca da natureza, fices como a natureza, ou aquilo que não é o homem, mas acerca da natividade, aquilo que é o que se desvela, né, então faz um pouco mais de sentido, apesar de, né, sei lá, por que que natureza não é uma boa tradução para o Harding? É uma pergunta, na verdade, por que natureza pressupõe algo que não é a cultura, né, então a gente fez essa separação, né, natura, natureza, então a natureza é aquilo que não é história, e a fices não tem essa ideia, não carrega essa ideia, essa ideia é uma ideia latina, é uma outra ideia, é a nossa ideia de natureza, a natureza como aquilo que não é o homem, por exemplo, e aqui é o contrário que ele vai dizer, e a natureza é exatamente isso que vem a ser, é o próprio desvelamento do que é, é o próprio movimento, é o acontecimento nesse sentido, é o mover-se do mundo, então é disso que Heráclito está falando, e aí ele continua, a pergunta parece justificar-se enquanto deixamos de considerar que não devemos agredir precipitadamente o pensamento de Heráclito com distinções como concreto e abstrato, sensível e suprassensível, intuitivo e não intuitivo, nós não devemos pensar que Heráclito já está nesse elemento, então o que Heráclito está falando, o fato de já há tempos nos serem familiares não garante ainda seu aparecimento, o aparente alcance limitado, poderia se dar-se o caso de que justamente ali onde Heráclito diz uma palavra que nomeia algo intuitivo, tem-se o absolutamente não intuitivo, através disso torna-se claro quão insuficientes são tais distinções que são metafísicas. E aí ele vai trazer uma outra questão exatamente disso, do que Heráclito está falando quando Heráclito está falando de Físes, já que ele sugere para nós que todos esses trechos que ele citou, a harmonia velada, revelada, soberana, tu que não tem ocaso como se esconder, a Físes ama esconder-se, a Físes criptos taifilei, então todos esses trechos para eles são trechos que estão em confluência e todos eles falam desse mesmo desvelar-se, desse mesmo desdobrar-se daquilo que é. Então, levando em conta que todos esses textos falam disso, o que é a Físes? E aí ele vai dizer que em Heráclito e em grego não existe essa ideia de que nós usamos a Físes como um, como algo que é. Ele diz, não existe a palavra aephion, que seria essa ideia da Físes como algo, mas existe uma palavra que é escrita a partir de um outro termo grego que é zon. Zon é uma palavra muito interessante, porque zon, e aí ele vai falar de todos esses termos em torno disso, mas vamos ficar só em zon, é de onde vem a nossa palavra zou, que é a palavra que quer dizer animal, vida animal, zou, de onde vem a nossa ideia de animalidade. E a gente tem a ideia, então, de que zou quer dizer a vida animal, a vida na Terra, a vida animal. Mas ele vai dizer que, na verdade, zou inclui, inclusive, a relação dessa vida dos deuses. E a vida, tal como nós entendemos que essa vida biológica é bios. Então, existe zou e bios. E Físes, para o Heráclito, está próxima a zou. A vida nesse sentido, não na vida biológica, não na vida humana, na vida dos animais, mas essa vida, e ele vai dizer aqui embaixo, entretanto, zoé e Físes dizem o mesmo. Aézón significa aéphion, ou seja, significa Físes, significa tomé de non poté, aquilo que não se esconde, aquilo que não tem o caso. Então, a Físes é a vida, é nesse sentido, mas que sentido de vida também? Então, para nós, vida é o que não é a morte, a vida biológica, a vida dos animais, a vida das plantas, ele vai falar, são as plantas, o que é a vida? Ele vai dizer assim, vida no sentido, daí volta a tradução, daquilo que é. Então, Físes é isso para o Heráclito, e aquilo que ama esconder-se, e aquilo que nunca tem o caso, e portanto, daquilo que nós não conseguimos nos ocultar, é isso, é esse movimento da Físes. Então, por isso, também depois, quando a gente for ler o Parmênides, Perifícios, é disso que o Parmênides está tentando falar. não daquilo que nós entendemos por natureza, natureza no sentido da biologia, ou natureza, por exemplo, quando nós falamos de ecologia, nós falamos da ecologia como o homem está destruindo a natureza, então a natureza é algo do qual o homem está separado, o mundo natural e o mundo histórico. Nós separamos, porque a metafísica, ela é essa ordem da separação. e aí ele continua, então assim, trazendo um outro agora elemento ainda, que é uma outra palavra grega, que é pir, que é de onde vem a nossa palavra pirotécnico, piromaníaco, que é fogo, ele vai dizer que Físes também pode ser dita fogo, ele diz que Físes é dita de vários modos pelo Herácto, Físes é pólemos, pólemos é conflito, a palavra também pode ser traduzida por guerra, mas é conflito, é Éris, que é o embate, é filia, é harmonia, é logos, logos também é uma palavra, um pouco antes dessa, desse trecho sobre a Letéia, ele vai falar da palavra logos, que nós traduzimos por discurso, né, logos é discurso, só que logos é muito, muito mais, enfim, do que discurso para um grego, inclusive como está no Gênesis, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, o que significa? que Deus falou e as coisas se fizeram? Sim, mas o que significa para um grego pensar no logos, né, o que é o logos? É um modo de dizer a Físes também, né, e aí ele continua dessa ideia, então, do fogo, ele vai dizer que o mundo é um fogo que dura, tá travando? o que é que eu posso fazer? Aqui está normal, o que vocês não entenderam nada? Ele vai pegar agora um outro trecho do Heráclito, então ele está tentando fazer uma costura entre esses trechos do Heráclito, nesse trecho do Heráclito que ele vai pegar, a palavra central é pir, que é fogo, que é de onde vem a nossa palavra pirotécnico, piromaníaco, né, aqui, na verdade, me avise, porque a minha internet, ela, ela oscila, ela tem o 2G e o 5G e ela fica oscilando e às vezes ela pega a internet de outra pessoa e fica tudo zoado também. Pois é, né, mas só vou voltar, então, a pir é o fogo e aí ele diz, o mundo é o fogo que dura, uma emergência durável no sentido pleno da Físes, então a Físes para um grego é isso, a letréia, portanto, como desvelamento é esse desvelamento do quê? É o próprio mover-se da Físes, não é a nossa verdade, o que é verdade para nós? É o contrário da mentira, a verdade, ela se transforma com a metafísica e principalmente com Descartes, né, enfim, depois Descartes e a modernidade em certeza, a verdade é o resultado de uma equação, é o resultado de um método. O que é verdade para um grego? já que verdade para o grego é escrito pelo alfa privativo, pela forma negativa. É exatamente disso, né, a letréia que Heráclito está falando, quando ele diz daquilo que não tem o caso, daquilo que não fica ausente, como o João sugeriu, como esconder-se, ou aquilo que ama esconder-se, então esse velar que se desvela, ou aquilo que é o fogo sempre é, é, sempre ardente. dessa, dessa, dessa fizes, inclusive ele vai dizer aí, o fogo, o próprio Heidegger diz, o fogo é aquilo que é fabuloso, que é maravilhoso, mas também que é algo que destrói, né, o fogo também tem um poder de destruição enorme, e aí ele diz, então ele vai resumir um pouco o que ele falou, entretanto mostrou-se, vai voltando um pouquinho, o jamais emergir no velamento, então você viu que ele fica, ele fica trocando a forma de traduzir, o jamais emergir no velamento é exatamente como ele está traduzindo aquele trecho 16 do Heráclito, é o constante emergir do velar-se, é assim que o fogo do mundo abraza, brilha e medita, então, é isso que vem a clarificação, então, o que que ele está mostrando, né, assim, depois ele vai, o que que ele está tentando mostrar, ele está tentando mostrar o como os gregos pensavam e o como a gente pode, portanto, mudar o nosso, o rumo da nossa metafísica se a gente voltar a esse pensamento primeiro, não é o sentido também de voltar, e vocês vão ver muito no Parmênides, como uma espécie de reivindicamento, ai, olha como eles pensavam diferente, não, pensavam diferente e isso está num certo sentido esquecido, e é esse o esquecimento do ser, na própria ciência, da filosofia moderna, a modernidade esqueceu, e esse esquecer é o esquecer moderno, o ser, esqueceu exatamente o que se perguntava quando se perguntava pelo ser, pela fícis, pelo que é, hoje em dia, hoje em dia, na ciência moderna, quando se pergunta pelo que é, se pergunta pelo que é das coisas, o que é um caderno, o que é uma caneta, o que é uma planta, são as ciências dos seres, mas não é a ciência que pergunta por aquilo que é, pelo próprio movimento desses seres, que é a pergunta filosófica por excelência, e aí ele continua, a outra questão que ele vai colocar também nesse trecho, então assim, ele trabalhou aqui até a primeira parte, bastante desse trecho, desse trecho grego, o que não tem ocaso, estou medindo um potê, o que não tem ocaso, e aí ele vai pegar a segunda parte, ele vai dizer que a segunda parte é, deixa eu só pegar a segunda parte aqui, posentis latói, aí vamos pegar essa parte, então, quem é que se esconde? Latói, que escondesse, mas quem é que se esconde? O latói, quem é que se esconde? Eu não sei acentos em grego, então, só o que está escrito aqui, como poderia alguma coisa, como poderia alguém esconder, que é esse tis, como poderia alguém esconder, quem é designado pelo tis? Quem é esse alguém? Quem não pode se esconder? Clemente de Alexandria falou, o homem, o homem não pode se esconder de Deus, é isso, é o homem, é o sujeito do conhecimento, é o sujeito humano que está sendo aqui visado por essa frase, e aí ele vai dizer assim, parece natural pensar primeiro no homem, ainda mais porque a questão é posta por um mortal e dita para os homens, só que o que ele vai dizer, só que se a gente pensar na ideia de Zou como aquilo que inclui também o surgimento, a surgência, o acontecimento dos deuses, não é para o homem que isso está se mostrando, e aí ele vai falar exatamente que esse fragmento, o fragmento 16, não fala de toda e qualquer coisa, ti que poderia apresentar-se, mas claramente é pena de tis, alguém, dos mortais e dos deuses. A sentença parece nomear apenas um âmbito limitado daquilo que se presenta, ou implicaria a sentença pelo contrário em uma ilimitação a um âmbito particular referindo-se ao âmbito de todos os âmbitos. Qual é a pergunta? Ele vai dizer que essa pergunta não é uma pergunta voltada para os homens, não é o homem que está sendo questionado ali, na verdade é exatamente essa questão que ele disse que essa clarificação, isso que vem a iluminação, não vem a iluminação para o homem, ou pelo o homem, e não visa o homem, a questão que ele põe aqui, porque não está claro no texto que é o homem que está sendo visado aqui, ainda mais diz ele que em outros lugares a palavra que aparece é uma palavra derivada de zoo e vida, mas não no sentido de vida humana, não no sentido de vida biológica também. Então é essa recuperação que ele faz e aí ele vai falar aqui no finalzinho o caráter interrogador da sentença aponta para o fato de Heráclito meditar a clarificação desveladora o fogo do mundo numa relação apenas perspectiva com aqueles que são em seu ser os clarificados, sendo em seu sentido privilegiado aqueles que exercitam, que escutam a clarificação e a elas sepense. Então essa ideia de que não é necessariamente o sujeito do conhecimento que desvela o mundo e que aposta-se da verdade. É como se existisse uma relação quase que de filia entre este que não pode esconder-se e essa natureza que também não se esconde ou essa natureza que ama esconder-se e que se entremostra, se vem a clarificação para esse que é a vida. Então é um pouco esse sentido do texto do Heidegger que tenta então saltar fora vamos dizer assim dessas mediações metafísicas. Vocês têm alguma questão assim? Claro, aqui a gente fez só uma apresentação de como então Heidegger tenta recuperar vamos dizer assim esse passado de um modo que é filosófico que não é meramente como ele vai dizer arqueológico não é histórico nesse sentido portanto eu não estou fazendo história da filosofia no sentido extrínseco a filosofia na verdade é uma decisão interna a própria filosofia e superar a metafísica é num certo sentido voltar a metafísica voltar portanto a pergunta metafísica para essa questão do esquecimento do ser que se deu vamos dizer assim historicamente em todo esse percurso da humanidade da Grécia até a modernidade voltar-se portanto a esses autores originais voltar-se a esses autores originais como ele diz não é apenas um dado e ele vai falar isso claramente no Parmênides de erudição vazia ele não está fazendo um jogo de erudição ele não está fazendo filologia grega inclusive os filólogos acho que se arrepiam com isso aqui ele está sim tentando recuperar algo recuperar no sentido não de que de uma completude mas de voltar a algo que pode ser um elemento novo um elemento outro que é o princípio ele fala isso exatamente que o princípio é o começo lá no texto do Parmênides isso pode parecer logicamente infundado mas faz todo sentido se você pensar exatamente nesse movimento que ele está propondo aqui assim não vou perguntar nada sobre isso é mais uma questão só para a gente trabalhar um pouquinho esses autores e mostrando também para vocês um dos trabalhos que vocês vão fazer o semestre que vem que é trabalhar com pequenas traduções do grego eu não sou uma boa apresentadora do grego porque eu aprendi enfim o meu professor de grego eu fiz muito pouco eu fiquei muito ruim de línguas mas ele não ele achava que a gente não deveria ficar muito preso a essas questões dos acentos da gramática então ficou uma coisa meio voando na minha cabeça mas o que a gente tem que saber um pouco de grego é para cotejar também claro pode ser que vocês o semestre que vem se apaixonem pelo grego e comecem a trabalhar pequenas traduções e vão fazer grego 1 grego 2 grego 3 e vão embora nisso eu acho bem interessante isso também agora se vocês não quiserem também trabalhar nesse nível nesse nível da tradução é sempre importante você ter essa possibilidade de cotejo que a gente falou do cotejo com alemão é também um cotejo com outras línguas importantes para a filosofia o latim e o grego são duas línguas importantes o alemão francês e inglês talvez sejam menos problemáticos para nós porque são línguas o inglês todo mundo sabe um pouquinho todo mundo eu não mas quase todo mundo sabe um pouquinho e o francês é uma língua irmã é uma língua muito parecida muito mais parecida com o português vocês vão perguntar mas não tem nenhum filósofo que escrevia em português pois é Spinoza era falante de português mas ele escrevia em latim então serve para nada ele era filho de português o nome dele é Benco inclusive enfim ou Baruch que é o nome em holandês mas ele não escreveu em português parece que tem um autor da época do Spinoza Uriel da Costa que escreveu em português que era um também um português desse grupo desse grupo de judeus emigrados ali mas assim então a gente tem que se virar aí para conhecer outras línguas e óbvio a gente vai ler o Pochá que é um filósofo brasileiro que escreveu em português mas a filosofia e principalmente a filosofia moderna ela se torna cada vez mais uma filosofia da linguagem então você entra na verdade dentro do como a linguagem se movimenta o departamento oferece cursos de grego e de latim alemão não então vocês vão ter na verdade a gente não pode oferecer cursos de grego porque a gente não é professor de grego e grego vocês vão fazer lá na letras mas aqui no departamento de filosofia existem vários cursos que chamam textos filosóficos gregos textos filosóficos latinos que são cursos de tradução a gente tem ótimos professores de grego inclusive se eles pegarem esse vídeo que eles vão rolar de rir porque eu não sei falar que eu estou fazendo uma verdade colada aqui tem o NB idioma sim também mas o próprio departamento depois do semestre que vem já adiantando um pouco que vocês vão ver não sei se alguns de vocês já já viam vocês vão ter o curso os cursos se vocês se mantiverem se vocês quiserem se manter vamos dizer assim no fluxo é ética é lógica e filosofia antiga se vocês quiserem se manter no fluxo depois vocês conversam com o ordenador também se é interessante ou não fazer as três disciplinas mas filosofia antiga dependendo com o professor os dois professores são ligados à tradução o professor gabriele é fiquem no fluxo mas assim fazer é mas fazer lógica a distância o que você acha João era isso que eu ia falar para eles é assim eu quando eu entrei eu tive uma conversa dessa com o João Nietzsche não sei se você lembra dele e do e com o Neto então o que todos os veteranos me falaram fique no fluxo porque quando você sai do fluxo você atrasa o seu curso todo mas aí vem a questão da pandemia de ensino remoto então isso caiu por terra na vida normal é importante ficar no fluxo mas no ensino remoto não dá assim se você eu sou muito burro então eu não consigo fazer lógica à distância não dá eu fiz lógica uma vez já reprovei com com Costa Leite assisti as aulas do Rodrigo como ouvinte e gostei mais da proposta do Rodrigo que o Rodrigo explica como se eu fosse um aluno de jardim de infância então eu gosto disso tem que falar isso explique como se eu fosse um retardado né é exatamente mas aí o que acontece eu vou deixar lógica para o último semestre na hora que eu não fiz mais mas eu estou todo atrasado eu estou no quarto semestre fazendo matéria de ah nem sei mais eu estou fazendo só estética e ética e educação agora mas assim está tudo misturado então assim é fique no fluxo mas com as do ensino remoto vê o que dá para fazer que às vezes também não vale a pena ficar se matando né é na verdade eu acho isso é a minha indicação tá por isso que eu falei para vocês conversarem com o coordenador eu indicaria sim a gente está esse curso que vocês fizeram comigo é um curso mais ou menos é um curso que eu acho que tem muitas falhas é muito complexo porque na verdade falha é muito diferente é estranho vocês não estão lendo o texto junto eu acho um curso com muitas falhas a minha lozinha que não funciona serve para vocês por exemplo fazer algumas disciplinas que vocês tenham talvez menos interesse agora disciplinas que eu acho que são mais fundamentais para a formação ou que vocês tenham muito interesse porque às vezes as pessoas entraram no curso para fazer filosofia antiga era a disciplina que eu mais queria fazer você pode tentar deixar mas isso que o João falou é verdade quando vocês saem do fluxo e quem já saiu aqui eu acho que sabe disso é muito difícil depois fazer a sua grade porque as disciplinas começam a bater o horário porque a gente só obedece que as disciplinas vão bater o horário no fluxo saiu do fluxo você se vira saiu do fluxo você vai ter que encaixar e aí vai chegar lá no fim eu tenho duas disciplinas para fazer e elas batem o horário e a gente não pode fazer nada porque elas estão no fluxo para a pessoa que está seguindo o fluxo lógico e metafísica metafísica é uma disciplina que depende do professor metafísica se for com a Érica vai ser espinosa se for com o Ilan vai ser é, a Érica vai ser espinosa se for com o Ilan vai ser filosofia hiper contemporânea nova metafísica que é um pouco questão se for com o Marcos Aurelio vai ser Heidegger depende muito com quem eu acho que tem um pouco essa questão mas se vocês forem fazer essas disciplinas do fluxo vocês vão já ver e não falem não mostrem nem para o Gabriel nem para o Rodolfo vocês vão ficar rindo imagina os caras rindo rolando de rir porque aí vocês já vão entrar um pouco nessa questão de tradução de grego de trabalhar com textos gregos trabalhar com texto original brincar um pouquinho de tradução aí o Rodolfo geralmente dá grego 1 que é leitura de textos gregos o professor Gui Gui Ramelan também ele dá textos filosóficos latinos então você vai ler um pouquinho de filosofia latina o Gui é ligado à filosofia medieval mas o latim é muito importante porque Spinoza escreveu em latim Descartes escreveu em latim Leibniz escreveu em latim Bongarten escreveu em latim até Kant todo mundo escreveu em latim então latim é a língua original de vários textos não adianta você saber holandês para ler Spinoza você sabe que Spinoza não escrevia em holandês o Eric por exemplo o Eric sabe todos se vocês quiserem aprender grego um pouco essas questões que eu acho que são importantes mas o departamento dá esse suporte a gente não tem textos em alemão tem um professor que trabalha muito com textos em francês que é o professor Felipe Lacoura inclusive ele tem um grupo de tradução que eu já falei para vocês o francês é importante? sim principalmente para filósofos mas tem claro não estou falando que não são importantes muito pelo contrário Rousseau que a gente leu aqui escreveu em francês o próprio Leibniz na verdade por incrível que pareça escreveu em francês muitas coisas o Becate escreveu uma parte da obra em francês e todos os franceses contemporâneos o Sartre Simone Beauvoir vários autores Melo Ponti infinitos autores que são contemporâneos que escreveram em francês então não é que não vale a pena e aí tem o Lacoura agora o inglês voltando um pouco ao nosso curso o inglês é muito importante principalmente para quem vai se interessar por uma vertente mais anglo-saxã da filosofia que é aquela que não é heideggeriana que não vai trabalhar com Heráclito que não vai trabalhar com Parmênides que não vai trabalhar com a leitura estrutural dialética do texto do Hegel Hegel tem sido muito retomado por esses autores da lógica mas aí é um outro Hegel é uma outra coisa aí vocês vão perceber que o inglês é a língua é a língua franca dessa filosofia que a gente chama grosso modo de filosofia analítica que é a filosofia que pensa claro com muitas variantes isso é na verdade um guarda-chuva que cabe em muita coisa mas que pensa que a filosofia é antes de tudo uma análise metodológica da linguagem muito próxima a lógica muito próxima a ciência muito próxima a matemática o que Carnap diria disso que a gente leu agora isso aí é poesia isso aí não é filosofia por quê? porque você dizer que o velar desvela o desvelado não aponta para nada no mundo eu não consigo fazer nenhum tipo de enunciado empírico um pouco aquilo que eu falei no vídeo para vocês não consigo fazer nenhum enunciado empírico que seja passível de verificabilidade eu não consigo verificar se o que vela desvela o desvelado portanto é algo que não faz parte do escopo metodológico do que a gente chama de ciência então tem um pouco esse pensamento na filosofia de corte mas analítico claro a filosofia de corte analítico ela tem também as suas discrepâncias as suas variantes mas é um outro modo de tratar a filosofia inclusive um outro modo de tratar a leitura do texto filosófico muito diferente e aí voltando o começo desse curso vocês vão perceber isso muito claramente porque que eu faço essa parte do curso não sou heideggeriana o meu grego é uma coisa assim vergonhosa é porque eu sou cara de pau porque qualquer pessoa pagaria esse vídeo mas sim a minha idade também já foi então por que que eu faço essa parte desse curso exatamente para quando vocês chegarem nos professores vocês compreenderem que esse movimento interno a história da filosofia ele reflete inclusive no modo como nós tratamos os temas hoje apesar de ter muita coisa ter mudado apesar de vários autores como eu disse para vocês vários autores americanos estão se voltando para Hegel tem um modo de lidar com Hegel que é mais logicista mais próxima lógica não estou dizendo que essa cisão ela continua mas essa cisão ela foi muito forte e ela marca modelos de pensamento que muitas vezes se excluem inclusive muitas vezes são excludentes até diante de quais são os objetos da filosofia vocês vão ver muito isso durante o curso e eu acho importante que vocês tenham essa noção de que isso não é ruim porque parece assim cada um fala uma coisa não fala uma coisa sim é por isso é por isso que eu estou falando aqui porque existe uma linhagem um modo de fazer filosofia que pensa que o foco da filosofia é essa análise lógica e um outro foco que vai voltar a filosofia cada vez mais para os seus temas históricos nesse sentido filosófico e a história da filosofia não é um conjunto de temas históricos só também pode ser você pode fazer história histórica da filosofia existem muitos trabalhos fabulosos sobre isso não estou nem falando eu adoro histórias histórias da filosofia inclusive mas assim esse modo como Heidegger está tratando o Heráclito isso aqui não é a história da filosofia o historiador da filosofia o historiador helenista vai falar nossa esse cara viaja cria uma etimologia muito louca mas é filosófico então esses dois modelos que eu acho que vão ajudar muito vocês a se localizarem no tecido da filosofia contemporânea que eu acho que é o que nos interessa mais que é como vocês vão viver não é a USP vezes o Unicamp porque a Unicamp não é analítica os professores mais analíticos do nosso departamento não se formaram no Brasil tirando o Costa Leite os lógicos eles vão se formar no Brasil porque no Brasil tirando algumas universidades do Rio Grande do Sul a gente tem um forte desenho aquilo que eu falei no começo para vocês um forte desenho de história da filosofia que vem com a missão francesa que vem com a USP claro tem outras universidades que se formaram de outro jeito a própria Unib se formou de outro jeito mas é muito forte no Brasil essa questão da história da filosofia por causa dessa decisão histórica da USP e das outras universidades se formando um pouco no modelo USP a própria Unicamp a Unicamp é cria da USP no fundo deixa a Unicamp ouvir então eles têm um outro modo de lidar com o texto isso é verdade na Unicamp na USP mas assim o pessoal que tem mais a pegada realmente analítica realmente voltado à filosofia de língua inglesa inclusive muitos dos nossos professores estudaram no exterior agora eu estou falando um pouco para vocês conhecerem um pouco mas ele tem um professor de filosofia da linguagem Felipe Amaral que estudou nos Estados Unidos aí vocês vão ver o que ele entende por filosofia da linguagem é uma filosofia de corte americano é filosofia americana agora se vocês pegarem o Marcos Aureli que é um professor heideggeriano o que ele entende por filosofia da linguagem é uma filosofia da linguagem que já tem um desenho mais próximo a isso que a gente viu aqui de você ler grego e fazer uma espécie de análise filológico histórica dos temas para ver como essa palavra é convocada na língua original são outros planetas que às vezes entram em confluência e às vezes entram em choque também mas é bem interessante eu acho que isso é meio apaixonante e aí só voltando mesmo fechando um pouco eu falei no vídeo desse livro aqui A Filosofia no Século XX que aliás é um livro um pouco analítico tem um corte analítico é um livro do Jean Lacoste que vai falar um pouco dos grandes movimentos da filosofia do século XX tudo isso que eu estou falando aqui para vocês saiu um pouco desse livro que tem uma parte que fala sobre Heidegger e Carnap e no final ele tem vários autores que ele considera evidentemente trechinhos de vários autores que ele considera evidentemente os autores mais importantes da filosofia no século XX numa espécie de coletânea e aquele trecho que eu li para vocês lá no slide veio dessa coletânea aqui o do Carnap e o do Heidegger então ele coloca um pouco aí ele põe lado a lado superar na metafísica do ponto de vista Heideggeriano do ponto de vista logicista do positivismo lógico e aí ele vai fazendo esses jogos tem Popper tem Quine e aí ele faz uma distinção inclusive entre a filosofia analítica europeia e o que ele chama de filosofia americana que é um outro modelo de filosofia que é o que você teria uma outra matriz inclusive de temas de pensamento um outro livro que é bem interessante chama Analíticos e Continentais que é da Franca de Agostini desse aqui não não mas eu posso procurar não está tudo zoado isso aqui foi indicado para mim quando estava no primeiro ano no primeiro ano de filosofia pelo professor Paulo Arantes e ele disse olha bem interessante para vocês mapearem as questões que são as questões mais prementes do século XX que evidentemente não são as questões do século XXI a gente vai ver um pouquinho as questões do século XXI no finalzinho do curso mas claro que o século XXI ele é herdeiro dessas questões eu fiz o meu curso eu fiz no século XX então eles são muito modernos e tem esse outro livro da Franca de Agostini que chama Analíticos e Continentais porque é como é é mais ou menos assim é você não entende nada às vezes um pouco né mas é legal é legal ele ele não é figura ele fala muito bem mas ele não é uma figura mais didática do mundo bom mas aí tem muito gosto né das pessoas eu já uma vez falei que eu não gostaria de ser minha aluna porque não é o tipo de aula que eu gosto eu gostava muito da aula do Franklin Leopold Silva adorava fiz todos os cursos possíveis porque ele é muito ele talvez seja um pouco parecido com o Marcos Aurélio é um curso muito certinho e todas as aulas são escritas então ele lê as aulas e eu achava fantástico eu anotava tudo eu tenho um caderno parece um livro e falava é tudo muito explicado é muito esmiuçado é um modelo mas tem vários modelos de professores vocês vão ver aqui tem milhões de professores a gente tem um departamento muito grande muitos professores então eu acho que também isso é interessante vocês vão poder transitar muito e por exemplo vocês estão lendo aqui uma coisa e outra isso já vai ajudar vocês até falar assim nossa acho que Carna achei super interessante então você já tem alguma coisa que vai te impelir mais por um lado filosofia da mente filosofia da ciência lógica que é um campo muito vasto e aqui no nosso departamento muito forte talvez mais forte do que os outros campos agora não preferir essa coisa Kant filosofia política aí você também tem um outro campo que é bastante diferente então é um pouco essas questões não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer estou falando porque que eu escolhi esses textos não é para torturar ninguém mas um pouco para entender como que a questão da história da filosofia ela aparece nas várias tradições contemporâneas também então você achou? é eu posso a tortura foi consequência não, eu acho esse texto muito bonito pena que eu não faço juros a ele acho que depois vocês vão fazer cursos com o professor Marcos Aurélio quem gosta de Heidegger adora os cursos dele Heidegger é um autor muito apaixonante mas tem gente que também não é muito apaixonante por ele tem assim é um autor que a gente tem que a gente tem vários professores que trabalham aqui no departamento também com Heidegger ah também outra coisa só fechando mesmo aí eu escolhi também os autores que são mais tratados no nosso departamento aí foi meio específico mas é um curso é um curso que realmente é uma apresentação geral da filosofia mas também é o filósofo da cervejinha você viu que o cara falou não vou falar isso que vai gravar mas enfim é Heidegger podia ter esse filósofo né então gente é isso espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o texto né assim eu acho que o vídeo talvez ajude mais porque fica mais colado no poema a aula que vem a gente comenta o poema o poema de Parmênides que está nesses pensadores tá a gente não vai ler inteiro a gente vai ler os primeiros trechos só a primeira parte da da deusa e a questão é mais ver como o Heidegger trabalha essa questão da verdade porque o poema de Parmênides é o poema da deusa verdade né da Letéia e como reaparece essa questão também do velamento e desvelamento que também é muito interessante é que vocês devem ter lido todo mundo leu qualquer manual tá assim Parmênides é o filósofo do ser Heráclito é o filósofo do devir então enquanto que Parmênides está preocupado com aquilo que é e nunca pode não ser Heráclito está preocupado com o devir e as coisas são e não são no mesmo rio entramos e não entramos que é a famosa frase do do Heráclito agora o que que o Heidegger vai dizer na verdade isso é a tradição que leu assim talvez lendo os autores eles sejam muito mais próximos na relação com a Ficis do que parece pô Eduardo obrigado aí ô professor nossa professora é ótima eu te chamo de trio de inter deixa eu te falar eu posso passar para eles um livro que o Eric me passou no primeiro semestre que é tipo como fazer citação como fazer fichamento como fazer resumo como fazer ótimo pode que aí o pessoal me perguntou teve gente que me perguntou no whatsapp e aí acho legal passar porque ensina a construir texto ah legal qual que livro que é só para eu saber ah eu não lembro não tem que caçar aqui no e-mail porque tem vários desses livros de metodologia inclusive eu tenho todas essas normas agora gravou mas tudo bem tem todas essas normas da UNT em pdf mas você sabe que isso é só para pirataria assim eu não posso colocar no aprender entende olha a minha liamita que bonitinha hora da fofoca é hora da liamita então eu vou desligar desliga aí senão a gente vai preso eu já ia falar mal do governo gravou vou desligar então gente depois a gente coloca lá espero que esteja ajudando vocês essas aulas a gente volta se vocês tiverem questões porque agora eu acho que vocês vão ler o texto de novo e talvez vocês tenham algumas questões desse texto vocês viram que esse texto a gente consegue ler analiticamente mais de forma mais fluente que o do Hegel no certo sentido vou desligar se não liga e também